A partir de agora, queremos convidar você e a sua empresa para que juntos possamos compartilhar com seus colaboradores motivação, liderança, gestão e marketing. Com vocês, Augusto Dutra, multiplicando resultados. Certas horas o celular deveria estar desligado. Gente, não é indireta não, tá? Porque eu não ligo mesmo. Pode deixar ligado o celular. Talvez eu atenda junto. Mas pode ficar à vontade. Mas no nosso dia a dia, as relações humanas estão sendo afastadas pela tecnologia. Eu mesmo tenho o tablet, não tenho mais celular, que o meu tablet faz a função do celular. Eu tenho Cinect, tenho Note. Hoje eu sou viciado e dependente de tecnologia. Acho péssimo isso. Tem o AA, tem o NA, vai ter o TA. As pessoas da tecnologia precisam anônimas ou declaradas para se encontrar. Não sei se tem, mas já já vai ter que ter. Sorrir para as pessoas. Não aquele sorriso, ficar escancarado, rindo à toa. Ninguém gosta. Ninguém gosta de chegar em uma loja e ser tratado por amor. Oi, meu amor. Oi, meu bem. Ninguém gosta disso. Falta treinamento nas pessoas. Aquele sorriso da alma que eu estou falando. Aí tem aquele dizer ali, né? Para franzia, testa, é gastar mais músculos, energia, para sorrir menos. É mais econômico, inclusive. É sorrir de forma verdadeira. É querer somar, ajudar, contribuir, ser proativo. Eu já antecipei o nome, pode passar. Ser amigo prestativo é meio que redundante, como eu já falei. É ser proativo mesmo. É querer ajudar. Então nós temos que ser prestativos de coração, pela proatividade. Não porque é legalzinho, ficar sorrindo. Tem que ser verdadeiro. Bem, em uma discussão, como diz o slide, tem três lados. O seu lado, da pessoa oposta e de quem está certo. As pessoas às vezes aceitam uma crítica porque alguém falou mais alto. A maior prova de respeito está em casa. Porque aquela criança que tem um mau exemplo em casa, talvez reproduza na empresa. Por isso que eu sou muito favorável à parte psicopedagógica, que tenta entender o porquê que aquela criança é rebelde em sala de aula. Eu qualifiquei aqui em campus mais de mil professores com algumas palestras motivacionais. Gente, quem é professor de creche são pessoas iluminadas. Porque tem professoras que tomam conta de 24 alunos, de um ano, dois anos, com cocô na fralda, chorando com cólica. E se tiver um arranhãozinho porque caiu, a mãe acha que a professora foi desleixada. Temos que saber o porquê das coisas. E o respeito parte do princípio que em casa temos que ter bons exemplos. Ok? Obrigado pelo seu interesse. Nos sentimos honrados por você ter nos confiado esses minutos de atenção. Aguardamos um breve contato da sua parte em www.augustodutra.com.br E aí E aí E aí E aí E aí E aí